Bom, a camisaria Facíneos dessa vez trouxe uma promoção diferente. Você tá vendo os quadros aí? São relíquias, Ju, Andy? São relíquias. Você tá rindo do quê? São relíquias, mas eu tô rindo o seguinte, tá vendo? O cliente ainda é tão preocupado, né? Tô sem dinheiro, pessoal, não precisa se preocupar. É pra guardar o dinheiro no bolso agora, né? Guarda o dinheiro e gasta no carnaval, tá? Sabe por quê? Porque a Facíneos vai fazer uma promoção pra você, especialmente você que é nosso cliente, pra você que não é cliente ainda, que tá sem dinheiro, que nunca teve vontade, tem muita vontade, mas nunca pôde vir na Rua da Gás. E não tem limite agora, tem? Agora tem. 10 camisas só, tá? Uma camisa... Até 10 camisas, tá? É, até 10 camisas, tá? O limite é até 10 camisas pra atender a todo mundo, tá? Se não acaba o estoque aí, não tem jeito. Pra essa semana pré-carnavalesca, tá? Então você compra uma camisa no preço à vista, 13 reais, chequinho pra 25 de março. Opa, que legal, hein? Camisa de manga corta, 13 reais. 15 reais. Camisa manga longa, 15? Chequinho pra 25 de março. Opa, você pode comprar uma, duas, três, até 10 camisas, tá? Se bem que é difícil acabar esse estoque aqui, né? É fábrica e é a variedade que você tem aqui na Facines com o tecido que você procura. A qualidade você sente quando pega no tecido. É por isso que a gente fala que vale a pena conhecer a loja. Certo, Jura? A Facines é uma fábrica. Nós somos fábrica. Repetimos sempre. Quem fabrica tem condição de vender mais barato. Tem condição de vender variedade, quantidade, e realmente temos um espaço aqui no Bom Retiro. Hoje é o maior da América Latina em um produto só de venda. E tem a condição também de fazer ótimas promoções como essa que você tem agora. Promoções malucas, realmente muito malucas. São promoções únicas. A Facines, quando faz promoções, ela honra as promoções que fazem, tá? Nós somos muito honestos nesse aspecto. É por isso que não tem nada muito repetitivo, né? Nós sempre com novidade, tá? Sempre com variedade. A Facines realmente vende um produto decente. Vende camisa de altíssima qualidade. E você que tá sem dinheiro ou tá só com o dinheirinho pro carnaval, vai brincar seu carnaval, tá? E depois você resolve o resto. Sabe por quê? Uma camisa, 13 reais, mano. Tá pedindo, 25 de marco. 15 reais. Até 10 camisas, tá? Bom, até 10 camisas. Domingo a domingo a promoção vai até sexta-feira. Domingo a domingo das 8 às 18 horas aqui na rua. Da Graça 450 no Bom Retiro, telefone 220-3577, nosso endereço. Mas não fechamos. Minha promoção acaba sexta-feira agora, tá? Não esquece disso. É pra correr. É pra correr pra cá. Facílios.